Bom dia, meus amigos, vamos falar das declarações de Zó Jesus em relação à imigração, que é interessante. Livro para este vídeo 109, citado na minha tese de doutoramento em psicanálise, o Sr. Diofantos. Um estudo sobre a história da álgebra grega, tradução Thomas Hitt, um grande helenista, Cambridge, Cambridge University Press, 1910. O Zó Jesus é sobre o bando como eu, conheço-o muito bem, das lides do futebol, eu não sou do futebol, como sabem, mas talvez o meu melhor amigo de idade adulta, aquele nome de Matos, é do futebol, como tal, conheço bem essas lides. Eu conheci-o pessoalmente, gosto dele, é uma pessoa muito interessante, é o típico produto do barro sobre o bando, quer dizer, sem estudos é aquilo, sem estudos o pessoal do bairro sobre o urbano é aquilo, isso não é hipótese. Mas ele fecha a vida, é multimilionário, muito mais perto que eu, eu agarrei-me aos estudos, tenho uma vida de cão, ele agarrou o futebol, tenho uma vida de lorde, é a vida. O Jorge Jesus ficou horrorizado com o que está a acontecer em Portugal, e não é em Portugal, eu tenho insistido muito na tecla que a questão não é portuguesa na europeia. O problema é muito mais grave do que os senhores possam processionar. O problema que tem feito a famosa extrema-direita, às vezes a extrema-direita, mas é mais deita secretária que outra coisa na Europa, mas a famosa extrema-direita, subir, porque há um traumatismo, o Otto Ranko falava do traumatismo de nascimento, todos nós somos traumatizados quando nascemos. É verdade, o Otto Ranko era um grande psicalista, mas há um traumatismo do nascimento das democracias europeias devido a duas situações. A Revolução Francesa, que começou com muito sangue, e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, menos. A Segunda Guerra Mundial, que foi o maior morticínio da história da humanidade, entre 1939 e 1945, desencadeada por completo pelo Sr. Adolfo, porque ele estava ferido, ferido de morte, devido às barbaridades que aconteceram na Primeira Guerra Mundial de 1914-1918, em que, realmente, a Alemanha foi completamente humilhada, e, realmente, as condições estabelecidas no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, foram draconianas para a Alemanha, e puseram o país de joelhos, e aquilo não foi um tratado de paz de coisa nenhuma, famoso tratado de Versailles, não foi um tratado de paz de coisa nenhuma, foi uma punição medieval. E o Sr. Adolfo, que tinha sido cabo na Primeira Guerra Mundial, ficou muito ofendido com isso, e, bem, cá para nós. E, depois, era outro Jorge Jesus, era um tipo um bocado abrotalhado, mas caiu no goto da população, porque, naquele tempo, fazia-se muitos comícios nas cervejarias alemãs, os alemães gostam de cerveja, e o Sr. Adolfo, não vou contar aqui a história, já contei muitas vezes como é que ele ascendeu ao poder, e quem é que apostou nele, e tal, e por aí diante, pronto, mas, o Sr. Adolfo fez o seu caminho, e, realmente, era um homem carismático, e, infelizmente, foi eleito, não nos podemos esquecer disso, e, depois, infelizmente, desencadeou a Segunda Guerra Mundial, que matou muitos, muitos, muitos milhões, só russos foram 25 milhões, por exemplo, no total, creio que 60 milhões, não me falha a memória, e, judeus seis, não é? E por aí diante, e o que aconteceu foi que, o Sr. Adolfo, para repor a honra da Alemanha, e repôs, e repôs, fez guerra ao mundo inteiro. Obviamente que os italianos e os japoneses ajudaram, os japoneses queriam, obviamente, dominar este lado do mundo, enquanto que a Alemanha e a Itália dominariam este lado do mundo. O registro imperial da Itália já vem, obviamente, do Império Romano, o registro imperial da Alemanha vem de Bismarck e até a Anterior, como é evidente, e o registro imperial do Japão vem do Império, e hoje existe o Imperador por alguma razão. Imperador, por inerência, Império, não é? A coisa correu muito mal, infelizmente, e depois a Europa ficou fraturada, e os alvos que tinham sido, infelizmente, vítimas do Sr. Adolfo e do Sr. Benito ficaram as vítimas da história. E o que aconteceu é que a história mudou muito depois disso, depois da Segunda Guerra Mundial, em que como o Sr. Adolfo era cruel e, obviamente, psiquiatricamente louco a ir atrás da cor da pele, da orientação sexual e por aí adiante, outras culturas, o famoso Goebbels ou o Goering, mas pensa-se que foi o Goebbels, quando ouça a palavra cultura, puste a pistola, não é? O que aconteceu é que depois da Segunda Guerra Mundial começou a haver um movimento da parte da filosofia e da antropologia de fazer tudo o oposto ao que o Sr. Adolfo fez. Então, as culturas que claramente tinham sido perseguidas pelo Sr. Adolfo passaram a ser muito protegidas. Muito protegidas, inclusive as alunas de santo sexuais diversas e por aí adiante, como se tudo o que tinha sido feito pelo Sr. Adolfo, de forma bastante cruel, a verdade seja dita, voltou-se a subir com o prego e, então, toda a segunda metade do século XX foi fazer as pazes com as maldades do Sr. Adolfo. A Alemanha sempre foi o metodo da Europa e o que aconteceu foi que todos os outros países seguiram a maré. A estrutura filosófica disto veio de França, que foi uma das vencedoras da Segunda Guerra Mundial, não nos podemos esquecer disso. E, então, o que aconteceu foi um reconfigurar dos valores a nível europeu, que, como sempre, é a fonte dos valores para o resto do mundo, em que as culturas que tinham sido dominadas pelo Sr. Adolfo na Segunda Guerra Mundial começaram a ser valorizadas e, de certa forma, idealizadas e, hoje em dia, são as culturas a seguir. Tanto do ponto de vista étnico, como do ponto de vista sexual, como do ponto de vista geral do termo. Qual é que é o problema? A palavra cultura em alemão significa civilização, cultur. o que o Sr. Jorge Jesus viu. Caro amigo, não sei se se lema de mim, mas um grande abraço. Um grande abraço, Jorge Jesus. Isso é que é um homem a sério. Jorge Jesus é que é um homem a sério. Pode, enfim, dar umas calinadas na gramática, mas é um homem a sério. Um homem a sério. Assim é que é. Pronto. É produto do bairro suburbano. Coitado. Não teve a possibilidade, como se diz em Portugal, de estudar, mas teve a possibilidade de ser um homem muito bem-sucedido. Tem todo o meu respeito. E não é só os doutorados que são o meu exemplo a seguir. É também as pessoas de sucesso. Quero lá saber se o Ronaldo tem a 4ª classe para adultos ou o Jorge Jesus. Tiveram sucesso na vida. Tem o meu respeito. Tem mais o meu respeito que alguns catedráticos, aliás. Dir-me-eu. Mas respeita mais o Jorge Jesus ou o Vital Moreira? O Jorge Jesus. De longe. De longe. Porquê? Epá, porque estes são os nuínos. São os nuínos. Epá, o Jorge Jesus pode ter os seus defeitos, mas é que é homem. Aqui está o homem tal como ele é. É ser é ser suposto, como diziam Nietzsche e o Jaspers. é ser percepido, ser é ser percebido, como dizia o Berkeley. E a gente percebe o Jorge Jesus muito bem. Estão lá umas calinadas na gramática e tal, mas está bem, pronto. Qual é o problema? Ninguém é perfeito. E então, como eu estava a dizer, o Sr. Jorge Jesus percebeu, mais uma vez, um grande abraço para si, caro amigo, o Sr. Jorge Jesus percebeu que os dias de hoje, que são produto do mundo pós-moderno da Segunda Guerra Mundial, eu tive um professor, eu perguntei-lhe, mas o professor em Londres, quando é que começou o pós-modernismo? Ele disse, lá para as bandas de 1945, foi justamente no final da Segunda Guerra Mundial que começou o pós-modernismo. O pós-modernismo é a desconstrução das grandes narrativas, a arte, a religião, a filosofia e até a ciência. Tudo o que o Goethe e o próprio Freud e os humanistas, por inerências do Renascimento, século XVIII, XIX, tinham determinado como a evolução da sociedade, fundamentalmente a arte, a religião e a filosofia. Este era o tríptico do Goethe. O Freud chamava-lhe as construções auxiliares. Nós precisamos de construções auxiliares para vivermos a arte, a religião e a filosofia. A ciência, obviamente, com a plenariedade da filosofia. O que o pós-modernismo fez, a partir de 1955, devido à Segunda Guerra Mundial ter acabado, foi ter invertido esses valores. Porque, não, isto é hoje o valor das classes dominantes. O Sr. Adolfo representava isso, o Sr. Benito. Houve um senhor, aliás, bastante agradável, que fez uma conferência no Chega, nesta convenção. Diz, sou pai, sou avô, e alguém da poteia diz, é fascista, e ele diz, sou fascista, na ironia. O Sena até fez um vídeo sobre isso, um grande abraço para si, caro amigo Sena. E a comunicação social caiu logo em cima do André Ventura, a dizer que uma pessoa do Chega tinha dito que era fascista. Isto vem da Segunda Guerra Mundial, porque o fascismo, obviamente, era do Sr. Benito. E o Salazar tinha a fotografia do Sr. Benito na secretária. E é aí que está sempre a interna questão do Chega com a comunicação social que está associada ao fascismo. E ao nacionalsocialismo do Sr. Adolfo. E tudo o que está associado à Segunda Guerra Mundial é um anátoma. Ou seja, não se pode. A lei proíbe deste lado do mundo. Lembram-se quando eu fiquei muito zangado com o miúdo no Karaté. E dei-lhe um aperto muito valente de ele ter feito a salvação do Sr. Adolfo. Agora foi tipificado em lei deste lado do mundo. Não podem fazer. E bem, em público, como houve muitas manifestações a favor da Palestina e do Hamas, este lado do mundo pode ter os seus defeitos. Mas, enfim, nas democracias são pessoas decentes. Tem 8,80, não é? São baratos. São estúpidos. Mas o governo não é parvo. Por isso é que os países são ricos, não é? Então o governo, e muito bem, legislou. Não tinha isso legislado. Legislou que a salvação do Sr. Adolfo na rua, o que o miúdo fez em pleno ginásio de Karaté, é punido com pelo menos um ano de prisão. E bem, havia tanta manifestação a favor do Hamas e da Palestina que eles tiveram que abrir os olhos. Já vos disse que este lado do mundo, esse pessoal é que manda. Aliás, os senhores ficariam horrorizados com o que eu vejo, porque há muito árabe deste lado do mundo. É terra deles, não é? É terra deles. Como tal, só que eles depois misturam-se nos países democráticos deste lado do mundo. A Oceania, Singapura e por aí adiante. E aí é que a coisa não ia andar mesmo para o torto. Mas como são países ricos, ninguém se entende, mas o pessoal vai andando porque ganham dinheiro. Então não cometem crimes. Muito diferente é na Europa, que não há dinheiro e aí cometem crimes, como é evidente. Mas isto tudo vem da Segunda Guerra Mundial, voltando ao assunto, porque há esse medo, esse horror ao incesto que dizia o Freud no Totem e o Tabum, é o horror ao fascismo que, por início da Segunda Guerra Mundial, ficou um anátoma para toda a dinâmica política, inclusive nas democracias. O problema de Portugal e de Espanha eram duas ditaduras muito associadas ao fascismo. Franco era fascista. Era. Era. Salazar era quase. Não era, mas estava lá muito próximo. Porque tinha uma polícia política, tinha um campo de concentração. E isso era o que o Sr. Adolfo e o Sr. Benito fizeram. Entendem? A moça alisar foi um grande estadista. Claro, isso a gente já sabe, não é? Mas o problema é que copiou a metodologia do Sr. Benito, principalmente. A moça alisar portuguesa são as camisas negras. Mais ou menos. E por aí adiante. E por isso é que a comunicação social, com alguma razão, está sempre a atacar o Chega, de que é fascista, isto é aquilo e aquilo outro. Dir-me-lhe. Há pessoal no Chega que é fascista. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas nenhumas. Não tenho dúvidas nenhumas. O pessoal do antigamente. A velha guarda, se quiserem. Como eu vi no CDS, pessoal fascista. Como é evidente. Com aquela enorme nostalgia por Salazar e pela... Eu tinha esquina. Eu treinava no Sherton. Estava sempre a tomar café quando acabava o treino. Com um engenheiro muito rico. Ele dizia, mas quantos é que morreram no Tarrafal? E eu disse, não sei, seu engenheiro, mas eu tive um que pelo menos morreu, que foi o meu avô. E ele ficou azul. É pá, desculpa por lá, não sabia. É pá, as pessoas... O homem, coitado, não fez por mal. Mas realmente era fácil, não é? O problema é que nós tivemos um campo de concentração. Ah, era uma colônia de trabalho. Não era não, havia tortura. Havia tortura. O médico estava lá para passar as decisões de óbito. O médico dizia isso aos detidos. Era uma colónia penal, era um campo de trabalho. Não era um campo de concentração. Porque as pessoas eram enviadas para lá sem julgamento. Não era o juiz que enviava, era a PIDE, que enviava um juiz de direito. Se a pessoa, é a Kafka, é o processo de Kafka. Se a pessoa é acusada sem saber do que é acusada e é enviada para um estabelecimento prisional sem um juiz de direito sentenciar uma sentença, como é evidente, passando a redundância, isso não é Estado de Direito. Isso é uma ditadura, como era o tempo de Salausar, como é evidente. E o pessoal que foi para o Tarrafal, não sei todos, mas o meu voo foi sem julgamento. Foi enviado pela PIDE, diretamente. Claro que o Ministro da Justiça assinou a autorização. Na altura, o professor Calvete Ferreira, mas o homem não foi perdido nem achado sobre isso. Foi, obviamente, o diretor da PIDE, na altura, que assim o determinou. E os diretores das polícias não são órgãos de investigação criminal. Os órgãos de investigação criminal, num Estado Direito, são o Ministério Público e a Polícia Judiciária. Mas quem tutela a investigação criminal, no caso português, claro, e, por analogia, e noutros países democráticos, quem tutela a investigação criminal é o Ministério Público. Ou seja, é um procurador que formula uma acusação, não é uma polícia. A polícia apresenta a prova e recolhe a prova em função do que o Ministério Público pede. E quem apresenta a prova ao juiz de direito é o procurador do Ministério Público. E o juiz de direito depois julga. Quem acusa é o procurador, quem julga é o juiz. A polícia nem acusa nem julga. Recolhe, prova. Mais nada. No termo de se lesar, a polícia era juiz, júri e carrasco. A polícia política, a PIDE. Que depois tornou-se TGS. Era Polícia Internacional de Defesa do Estado. PVDE primeiro, Polícia de Vigilância de Defesa do Estado. Depois PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado. E finalmente TGS, Direção Geral de Segurança, já para o fim. Mas era uma polícia política, tal como a KGB, tal como a Astase, que tinha milhares de informadores, gente muito mal formada, ouvia-se os gritos. Na cidade da PIDE, que era em plena Lisboa, havia-se pessoas aqui da janela. No 25 de Abril houve tiroteio, pessoal morto. E o pessoal da PIDE eram umas bestas. Como é típico das polícias políticas. Eu tenho um grande fascínio pela KGB, mas não tenho dúvida nenhuma que eram umas bestas. Como a Astase, eram umas bestas. Como todas as polícias políticas são bestas, porque são... São os birros do regime. Entendem? O pior do Salazar foi a PIDE. O pior do Salazar foi o Terra-Fal. E por isso é que foi uma ditadura, e por isso é que a comunicação social, e o pessoal do PS e do PCP, está sempre com medo dos fascistas. E o Chega, como tem a simpatia pelo Salazar, e tem. E tem. Eu também tenho, como estadista, não tenho simpatia nenhuma pelo ditador, e pela polícia política, e pelo campo de concentração, que remonta à história toda da Segunda Guerra Mundial, que ia acabando com a Europa e com o Mundo. Tudo o que é associado ao fascismo, ao nacionalsocialismo, é um anátema. E a lei proíbe, aliás. As Constituições, inclusive. Quem determina todo o racismo do pós-modernismo, a partir de 1945, não foram os alemães, foram os franceses. Os filósofos todos. Começando com o decano deles, que era o Jean-Paul Sato. Jean-Paul Sato, Merleau-Ponty, Lévinas, Simone Beauvoir, a mãe do feminismo. A segunda mãe do feminismo. E por aí adiante. Foram quem desenvolveu a ossatura epistemológica do pós-modernismo. Os poentes foram o Lyotard, o Lipovetsky e o Baudrillard. Esses são os filósofos poentes do pós-modernismo. Mas a dinâmica estrutural do pós-modernismo foram os filósofos todos, a partir da segunda metade do século XX. Sade, República Liet-Raligny, o serenado, em 1943. Logo ali, quando a França estava no olho do furacão, invadida pela Alemanha, e a ser destroçada por aquelas bestas do Sr. Adolfo. E não sei se lembram do Alu-Halouco, o René, em que a resistência francesa foi realmente heroica. E por aí adiante. De Gaulle, inclusive. Ou seja, tivemos grandes heróis na França do tempo. E os heróis da França do tempo fizeram dos filósofos, especialmente franceses, heróis do século XX. Os alemães foram colocados de lado. Aliás, os próprios filósofos alemães, que na altura tinham grande notoriedade, Adorno, Habermas e por aí diante, os franceses dominavam por completas academias. Porque os alemães, como eram alemães, estavam postos de lado. E o Heidegger, coitado do Heidegger, o Heidegger então, que foi o maior deles todos, ninguém o deixava publicar. O Steiner, quando estava a estudar, o Steiner era uma cabeça genial. Steiner, físico, filósofo, oh, nossa senhora, fiz o curso de física num ano. O Steiner, quando estava a estudar a filosofia, o Steiner, acho que tem a primeira edição ou a segunda edição do Tutorial Lógico-Filosófico do Wittgenstein. O Steiner, bolas, uma cabeça. O Steiner, quando estava a estudar a filosofia, o professor disse, na aula, essa besta, que não vamos aqui pronunciar o nome, mas temos que o estudar, autor de Zein und Zeit, Ser e Tempo, nem sequer pronunciava o nome do Heidegger nas faculdades de filosofia. Mas tinha o que o estudar, porque ele era tão importante e uma cabeça genial. O maior filósofo do século XX, o Heidegger. Mas, como tinha sido nacional socialista, só o Lacan é que o deixava publicar na revista científica dele, porque era um amigo dos dois. E o Lacan apropriou muito o pensamento do Heidegger. O Lacan apropriou, como já vos disse, o Ser e Tempo do Heidegger, o Tratado Lógico-Filosófico do Wittgenstein, a Estatura dos Elementos de Parantesco do Lévi-Strauss e a Fenologia do Espírito do Heidegger. A Psicanálise do Lacan é Lévi-Strauss, a Antropologia de Lévi-Strauss, a Filosofia Continental de Heidegger, a Filosofia Continental, mas também iluminista de certa forma, do Hegel, e a Filosofia Analítica do Wittgenstein. Isto é a Psicanálise do Lacan. E o Lacan, como era amigo do Heidegger, e também, obviamente, amigo epistemológico, deixava o Heidegger publicar na revista científica dele. Mas ninguém permitia o Heidegger publicar. e publicar o Paris na Academia. Por isso, o que aconteceu foi uma total taburrasa de tudo o que tivesse associado ao fascismo e nacional socialismo depois de 1945. E isso, ainda hoje, está em ação. Ou seja, tudo o que é associado à discriminação em função da cor da pele da orientação sexual, e da cultura são fascistas. Daí, a data secretária será lá associada à extrema direita, que é associada ao Sr. Adolfo e ao Sr. Benito, os perdedores da Segunda Guerra Mundial. diriam, ah, mas o Salazar não era fascista. Descrever o Salazar é muito complicado, peço desculpa. O Sr. Adolfo não era fascista. Ele começou à esquerda e acabou à direita. Ele começou numa extrema-esquerda a combater diretamente os comunistas, de quem ele acusou do incêndio do Reichstag, do Parlamento Alemão. O Sr. Adolfo tinha uma asia aos comunas de primeira apanha. É nacional-socialismo. Ou seja, o socialismo é a parte comunista do Sr. Adolfo, o nacional é a parte direita, extrema-direita do Sr. Adolfo. Ou seja, o nacional-socialismo era simultaneamente comunista, não o comunismo soviético, como é evidente, que ele combatia, mas um comunista à Alemanha, se quiserem, e nacionalista. Era uma extrema-esquerda e uma extrema-direita, o Sr. Adolfo. Começou à extrema-esquerda o direito dos trabalhadores, foi assim que ele foi eleito, ele era o maior trabalhador alemão, era assim que ele se apresentava nos comícios, o maior trabalhador alemão. Onde é que nós já ouvimos isto? Os trabalhadores, os trabalhadores, não é? É o registro comunista puro, e pelo tal, eu estou do mundo unidos, trabalhou-os todo mundo unidos, era o era a epítome, era o aforismo maior do Karl Marx e como o Sr. Adolfo começou na extrema-esquerda, muito associado aos comunes, e acabou na extrema-direta, que são campos de concentração e são, obviamente, morticínios devido à cor da pele, à autoação sexual e à religião também, obviamente, e outras coisas afins. Os comunas também fizeram isso, claro, mas os comunas ganharam a guerra, ficaram branqueados pela história. ainda hoje, a extrema-esquerda navega em Portugal sem problema nenhum, o Bloco Xeda e o PCP, porque estão associados a quem ganhou a guerra, ou seja, a extrema-esquerda não há problema nenhum, ah, não, coitadinho, disto e aquilo e aquilo outro, porque ganharam a guerra, quem perdeu a guerra são as bestas, a extrema-direta. Por isso é que os partidos de extrema-esquerda na Europa navegam à vista, o Bloco de Esquerda é levado ao colinho da comunicação social. Tudo o que seja extrema-direta, oh, são estes, as bestas, os ditadores, Salazar, Franco, Sr. Adolfo e Sr. Benito. Eu nem posso dizer o apelido do Sr. Adolfo nem do Sr. Benito, porque o YouTube cancela, o YouTube não permite que se fale disso. Se falam bem, o canal é logo cancelado. Se falam mal, como é o meu caso, eles fecham os olhos, mas não gostam. Nada. Aliás, está nas regras do YouTube. Não se pode falar. Podem falar à vontade do comunismo. Não há problema nenhum. O comunismo, segundo o Pitson, matou 150 milhões de pessoas. Mais que, de longe, o Sr. Adolfo. Porque, segundo a Guerra Mundial, foram 60 milhões, não é? Mas, mas não se pode. Porque o comunismo todo junto, só a China, o Mao Tse Tung, foram 77 milhões. Segundo as contas do Pitson também. Porque a China é o portentado. Mas como o Mao Tse Tung, os comunistas matam os deles, esse é que é o problema. E então, o pessoal não diz nada. O problema é que o Sr. Adolfo matava os outros, não era do país dele. Ou seja, na vossa terra fazem o que querem. O D. Internacional, por acaso, aí tem esta bizarrice. Só recentemente é que os países começaram a abrir os olhos e perceberem que Ruandas e Companhias Limitadas não eram aceitáveis. Os ditadores não podem matar os próprios cidadãos porque estão no país deles. Mas o que é isto? Estamos todos malucos? Ok. Mas era assim. Antiguamente, o Mao Tse Tung foi o maior genocida da história e andou-no nas palminhas da Comunidade Internacional inclusive foi devido ao Mao Tse Tung que foi devido ao Kissinger que a China tomou assento no Conselho Permanente de Segurança das Nações Unidas porque as Nações Unidas têm cinco membros do Conselho de Segurança é quem manda no mundo verdadeiramente que são os quatro vencedores da Segunda Guerra Mundial mais uma vez é sempre aqui que vamos Inglaterra, França, Estados Unidos e Reino Unido e mais um que na altura era Taiwan que era a China verdadeira e hoje em dia são os tipos que fazem os chips porque Mao Tse Tung brilhantemente jogou magistralmente a política que isso o Kissinger deu-lhe a mão contra os soviéticos como sempre o Kissinger não perdoava nem ao Menino Jesus e Taiwan foi substituída nas Nações Unidas pela China de Mao Tse Tung que são umas bestas e contra isso patatas e isso é uma potência nuclear Taiwan não é uma potência nuclear como é evidente então o que temos que perceber é que a Segunda Guerra Mundial fez isto tudo as divisões se querem ver a fratura de Taiwan com a China das ex-colónias todas Singapura hoje em dia é mais rica que o Reino Unido por isso não venham cá com a história que há os povos colonizados são todos uns coitadinhos os Estados Unidos foi um povo colonizado é uma potência a Austrália foi um povo colonizado é uma potência Singapura foi um povo colonizado é uma potência o Brasil foi um povo colonizado é uma potência por isso essa história de coitadinhos de nós não, não os povos colonizadores tiraram estas estas dinâmicas territoriais da cultura tribal da dinâmica tribal para uma cultura civilizacional por isso é que eles são o que são nos dias de hoje Singapura é mais rica que o Reino Unido Brasil é mais rica que Portugal Estados Unidos é mais rica que a Inglaterra por isso não estou a ver qual é que é o problema do colonizador mas enfim mas devido ou volta no assunto ou a senhora Dove ter perseguido as culturas que ele percepcionava como inferiores a famosa raça ariana ai ontem fiz yoga ainda estou meio torcido famosa raça ariana dos lourinhos olhos azuis que ele não era aliás mas enfim tudo o que se hoje em dia reclame de superioridade étnica sexual ou qualquer coisa desse género é associado ao fascismo e ao nacionalsocialismo das bestas da segunda guerra mundial eles estavam errados não havia coisas obviamente que os homens tinham uma intuação correta o problema é que foi tudo a matar e a esfolar e ficaram como os maiores monstros da minha idade foram os maiores monstros da minha idade não mal de setum foi pior pó 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 foi pior o pessoal da coia de norte é pior dinastia Kim o Kim Jong-un matou o tio ao míssel praticamente e o meu irmão no aeroporto fez uma grande marosca uma grande marosca com umas garotas que pensavam que estavam a fazer vídeos para o youtube e fazer brincadeiras e envenenaram o homem nem sequer as miúdas nem sequer sabiam que estavam a envenenar o homem as miúdas que mataram o meu irmão do Kim Jong-un em pleno aeroporto com câmeras a filmar câmeras de segurança claro ou seja o Kim Jong-un é um mal de setum no nosso tempo é uma besta tem uns fatos parece que está a boiar naquilo um gordalhaço que tem miúdas de 14 anos e menos talvez como a tropa do prazer para as massagens para o sexo isto e aquilo e o outro tem lá as concubinas todas quase todas menores de idade idade da filha mas enfim são umas bestas estes tipos umas bestas de dormião ah mas isso acontece muito está bem mas não é um registro civilizado e o que o senhor Jorge Jesus viu em Portugal é o que eu vejo deste lado do mundo os senhores têm que perceber que tirando a Europa e os Estados Unidos e o Canadá mas menos nos dias 2 o resto do mundo é completamente analfabruto as outras culturas que depois da segunda guerra mundial têm sido cada vez mais insufladas coitadinhas foram perseguidos por aquelas bestas esse pessoal que foi perseguido na segunda guerra mundial hoje em dia manda de forma diretorial pior que o senhor Adolfo e que o senhor Benito aí dou a razão do doutor Alexandre aí dou a razão do doutor Alexandre do doutor Alexandre de lá nisso mete o dedo na ferida contra Israel pois Israel tem uma força Jesus Maria do céu foram perseguidos de forma bárbara e cruel pelo senhor Adolfo mas tem uma força nos dias 2 é sou o banco do mundo sou o banco do mundo eu gosto muito do judaísmo gosto muito de Israel mas tenho que reconhecer que fazem tudo o que querem porque os americanos dependem deles financeiramente Israel é uma extensão dos Estados Unidos ou seja Israel não existe como potência autónoma os Estados Unidos de forma brilhante aliás como sempre colocaram no meio do meio do Oriente um estado deles que se chama o estado de Israel o estado da Califórnia nos Estados Unidos é o estado de Israel no Médio Oriente ou seja Israel é um estado norte-americano completamente não pertence à federação norte-americana mas é só por um pequeno pormenor porque Israel é por completo uma extensão dos Estados Unidos em termos políticos ou seja obviamente que o dinâmico que o judaica precisava da sua dinâmica territorial por inerência da segunda guerra mundial tudo isto vem volta à segunda guerra mundial tudo isto tudo isto vem da segunda guerra mundial a questão de Israel e da Palestina também remonta à segunda guerra mundial à segunda guerra mundial e às descolonizações a segunda guerra mundial de certa forma abriu a porta para todas as descolonizações a revolução bolchevique de 1917 já tinha começado com isso mas a revolução bolchevique de 1917 foi em plena primeira guerra mundial de 14 a 18 ou seja o comunismo começou a partir a ligação com as monarquias e bem cá para nós as monarquias absolutistas quer dizer era realmente medieval a forma como o povo era tratado não é mas o comunismo lá nisso esteve bem por mais aquilo que pareça acabou com o poder absoluto dos monarcas e dos czares na Rússia começou aí na revolução bolchevique o czares Nicolau II foi executado pelo Lenin por ordem direta do Lenin que foi o fundador do comunismo na União Soviética e fundador da União Soviética em 1922 ou seja estes anos estes anos 14 e 18 primeira guerra mundial 1914 em 1918 primeira guerra mundial 1917 revolução bolchevique 1922 fundação da União Soviética por Vladimir Ilyich Lenov o senhor Lenin é aqui que tudo se joga logo a seguir 39 a 45 está na segunda guerra mundial com Stalin como o maior líder de sempre da União Soviética uma besta das bestas só superado pelo Beria que era era mesmo Bera era o chefe da polícia secreta KGB já na altura começou com outras designação KGB desse não falha a memória era uma IGB nossa senhora e era o Beria era um tipo que torturava as miúdas violava as miúdas miúdas e depois dava-lhes uma flor um ramo de flores e isto e aquilo e aquilo se elas não aceitavam o ramo de flores matava-as ele era um autêntico psicopata isto era o chefe da polícia semplitica do Stalin que mais permaneceu no lugar estamos a falar de loucos não é? e o Stalin era louco não o Stalin não me parece louco era sociopata mas não era louco o Sr. Adolfo era louco o Benito o Sr. Benito também me parece do ponto de vista psiquiátrico até porque era muito esteriónico na sua digitalidade a discursar isto e aquilo contra aquelas poses mesmo a doente psiquiátrico o Sr. Stalin já não era era um tipo muito mais eu li o Stalin em francês e fica muito impressionado com aquela cabeça era um sociopata como é evidente matou 25 milhões de russos sem problema nenhum similar às mortes da própria segunda guerra mundial na dinâmica contra os alemães enfim há coincidências do Arco da Velha mas os números apontam para 20, 25 milhões entre um e outro vai o diabo e escolha por isso para começar a concluir hoje em dia o que o Sr. José Jesus viu em Portugal é o produto da segunda guerra mundial do pós-modernismo da filosofia francesa que eu conheço muito bem como sabem doutorando-me num filósofo francês num Ricard que não anda nestas águas o Ricard é um homem da psicanálise da crítica das ideologias da similogia do fogo cruzado da subjetividade de Nietzsche a Heidegger a expressão não é minha é do Gervalino que conhece muito bem o Ricard e o Ricard concordou no prefácio que fez ao livro do Gervalino diz o nosso amigo acha que eu sou assim 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 e eu concordo sim o Ricard é fogo cruzado da subjetividade de Nietzsche de Heidegger crítica das ideologias similogia psicanálise e obviamente também hermenêutica ele era um hermenêuta é uma funologia hermenêutica também muito ligado à escatologia ou a escatone no sentido teológico do termo porque o Ricard realmente é muito ligado à religião por isso que eu também percebo tanto religião apesar de ser agnóstico por isso o mundo que temos hoje é os coitadinhos que foram perseguidos na segunda guerra mundial e na altura eram realmente perseguidos depois de segunda guerra mundial começaram a ser protegidos e bem promovidos mais complicado e hoje em dia idolatrados e esses são eles que mandam no mundo inteiro como eu tenho os compacientes e vivo com eles deste lado do mundo conheço-os bem a gente não interessa nem ao menino hoje eu percebo porque é que a segunda guerra mundial teve esses salvos infelizmente não concordo quer dizer nem eu te nem tento é matar as pessoas é preciso ser mesmo maluco mas claramente não interessa nem ao menino hoje não são culturas não gosto de dizer inferiores porque senão o youtube chateia-se comigo mas obviamente são culturas que não têm um desenvolvimento civilizacional da Europa e eu a recuso a chamar-lhes culturas eu chamo-lhes dinâmicas tribais cada vez mais eu falo mesmo da Austrália e da Nova Zelândia que são países desenvolvidos para mim são dinâmicas tribais ainda porque se se deixam imbuir pela dinâmica aborígena que é a cultura australiana e a dinâmica maórica que é a cultura neozelandesa já não são civilizações são dinâmicas tribais os americanos têm lá a sua herança dos americanos nativos os índios os apachos como antes era os chiocos e por aí adiante mas não são eles que mandam como é evidente quer dizer os norte-americanos são uma civilização porque o que manda é a inteligência da Álvaro de Aile de Berkeley e por aí adiante não é o MIT Colâmbia não é os Jerónimos cá de sítio não é por isso tenho que concluir o senhor Jesus viu o que eu vejo deste lado do mundo há muito tempo por isso é que eu não gosto deles nem um bocadinho as culturas não se dão umas com as outras o Alexandre do Grande estava errado por mais que me custe dizer cada macaco não sou galho a Europa multicultural é uma Europa morta os Estados Unidos está definhado os seus valores porque é demasiado multicultural mas eu percebo os Estados Unidos porque é um país novo que precisava de pessoas para se desenvolver agora a Europa nunca precisou de pessoas para se desenvolver já tínhamos os nossos e já temos os nossos o problema é que ao deixarmos entrar culturas dinâmicas tribais de outros países que são profundamente pouco desenvolvidos para dizer o mínimo acaba com que o senhor Jesus que é uma pessoa bem sucedida mas pouco desenvolvido do ponto de vista conceptual mas até ele que é meio brutalhado percebe é pá eu pensava que era bruto mas comparado com este pessoal sou um senhor e é o Jorge Jesus é brutalhado mas comparado com o pessoal que está a emigrar para a Europa é um senhor até o homem que é brutalhado bolas eu não sei falar estou-me sempre a cuspir todo mas eu sou um senhor comparativamente com este pessoal e é isso que eu vos estou fácil de dizer não há dinheiro que pague lidar com estas pessoas eu lido com eles todos os dias prefiro vender pilhas no metro não há dinheiro que pague não há dinheiro que pague eu estou farto de te avisar mesmo a conversa por isso é que a direita securitária está a subir eu se tivesse juízo voltava para Portugal e fundava um partido ou namorava de forma mais considerada acolchega porque hoje em dia as pessoas estão completamente saturadas estão fartas 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 dos coitadinhos da história que na segunda guerra mundial realmente foram coitadinhos coitadinhos e hoje em dia são os maiores porque é um novo comunismo porque o comunismo ganhou a segunda guerra mundial foi o jornal Zoukov que entrou em Berlim foi o jornal Zoukov que entrou no bunker de Berlim do Sr. Adolf os restos mortais do Sr. Adolf foram os russos na altura soviética que ficaram com eles e nunca os libertaram e por aí diante ou seja no momento que o comunismo soviético cai o pós-modernismo reconfigura-se todos os sócios franceses do pós-modernismo eram comunas o Sartre era maoísta defendia os russos os chineses por completo e por aí diante por isso o A.B.R. Camus tinha gandesco de coito para o Cosco com ele por causa disso mas também era fresco e o que eu estou a dizer é que o novo comunismo que se chama agora marxismo cultural são estes coitadinhos da história que sempre com a mesma conversa de lutar contra o fascista contra o ditador contra o monarca contra as cassos dominantes como a coisa implodiu na União Soviética em 1991 quando a União Soviética acaba começa a desmoronar com o 89 com o Mundo de Berlim a cair como é evidente porque Krobatschow foi o senhor e não deixou os tanques avançarem graças a Deus mas em 91 é quando realmente a União Soviética implode e então os comunistas reconfiguram-se e o marxismo cultural começa a desenvolver-se cada vez mais ou seja porque os comunistas também sempre foram muito duros com a atuação sexual com a cor da pele e com a religião os comunistas são ateus por exemplo só que lá no país deles eram mais discretos porque era no país deles não faziam disso política externa como o senhor Adolfo e como o senhor Benito esperto e então quando o comunismo se reconfigura de certa forma há uma absorção inorgânica uma expressão usada recentemente do próprio comunismo autofagicamente para não morrer adota as cores de alguns alvos do passado espertos até mais não e então sempre com o mesmo alvo que são os fascistas que é a direita secretária nos dias de hoje e as pessoas já estão a abrir os olhos e dizem epá mas os comunistas socialistas estão sempre a proteger estes coitadinhos da história que desde o final da segunda guerra mundial estão a ser protegidos e cada vez mais protegidos e é toda a cor da pele é toda a interação sexual é toda a religião excepto o caucasiano excepto o triptico que eu vos tenho aqui tanto de falar o homem heterossexual branco toda a gente é protegida excepto quem eram os dominadores da segunda guerra mundial que era o homem heterossexual branco ou seja e nesse aspecto todos os outros estão coitadinhos seja o Amaz seja isto coitadinhos coitadinhos o Amaz agora são uns coitadinhos é uma pessoa ficar maluca quer dizer é uma pessoa é uma pessoa ficar mesmo maluca aquelas bestas mas como tem a cor da pele x e como são minoria tudo o que é minoria coitadinhos e por isso é que a direita secretária está a crescer tanto porque o povo já está farto de proteger é dos coitadinhos porque vê que os coitadinhos é que mandam é que se safam na vida e estão completamente a invadir a Europa não gosto da expressão mas mas é verdade estão completamente a invadir a Europa e como eu os conheço são pessoas muito mal formadas são estúpidos é mesmo gente estúpida eu conheço-os bem é gente estúpida é gente com hábitos tribais tremendos é gente que ouçam não interessa nem o homem Jesus deste lado do mundo como é só gordas alcoólicos toxicodependentes e doentes psiquiátricos pronto estão bem uns para os outros a Europa não a Europa é gente sofisticada por isso é evidente que o Jorge Jesus tinha que ficar horrorizado eu também fico deste lado do mundo como há dinheiro ainda vão andando em Portugal e no resto da Europa não há dinheiro não vão andando aquilo vai acabar na batatada habitual dizem-me ah mas prevê uma terceira guerra mundial não, não creio que hoje em dia estamos muito mais refinados mas vai haver muito conflito social vai haver pessoal como eu há chapada na focinha nos centros comerciais também me vê eu quando vou a Portugal há muito tempo que eu não estou envolvido numa briga de rua mas não me surpreende que me aconteça uma dessas proximamente porque esse pessoal é mal educado e eu quando sou mal educado comigo normalmente é a chapada é a vida é barro sobre o barro sou como o Jorge Jesus nesse aspecto sou como o Jorge Jesus insultam-me pô lá mas uma chapada na focinha e acabou ah mas eu sou vítima da história eu tenho a ver com isso não me chamo antes de calcutá por isso a mim quem me falta o respeito e quem é mal educado normalmente é o chinco que manda menos como diz a minha mãe e bem por isso eu provejo um grande conflito social por isso a questão de securitária está a subir muito porque as pessoas já nem têm problemas de serem chamadas de fascistas eu eu não sou fascista como devem calcular acho que isso é só uma gente só gente maluca é que pensa assim não é mas mas efetivamente cada vez cada vez mais há menos pessoas a terem problemas de serem suicidas ou se alazar o pessoal masal queitano ainda têm problemas de serem associados como é evidente ao senhor Benito e ao senhor Adolfo mas a segunda guerra mundial tornou preto e branco ou seja toda a gente que tem simpatia pelos ditadores que gostavam do senhor Benito e do senhor Adolfo é que são umas bestas todos os outros são uns anjinhos a história provou que se calhar a segunda guerra mundial teve muito mais do que a gente sabe porque eles eram umas bestas mas quem ganhou a guerra não fez do mundo fez do mundo obviamente mais pacífico e democrático mas não fez do mundo o paraíso que queriam vender ou seja as democracias hoje em dia deixam mandar estes analfabrutos todos e esta gente sem cuidado nenhuma ou seja a Europa está completamente descaracterizada da sua essência ontológica porque porque são os coitadinhos que foram perseguidos pela segunda guerra mundial que agora é que mandam perseguidos a nível mundial não estamos a falar só do que aconteceu da perseguição na Europa também da perseguição no resto do mundo e por isso é que eles continuam ao final de tantos anos a terem um grande lastro tudo o que acontece com esse pessoal coitadinhos por isso vamos deixar-los entrar na Europa especialmente o registro relacionado com a cor da pele e com a religião qualquer religião que não seja a cristã e qualquer coisa da pele que não seja a caucasiana coitadinhos vamos protegê-los porque aquela as bestas da segunda guerra mundial andaram atrás deles e a religião também como é evidente como o senhor Adolfo também perseguia a religião qualquer dinâmica claro que o senhor Adolfo perseguia mais o judaísmo mas como o judaísmo é muito localizado o islabismo quase que agora se incorporou como o novo judaísmo coitadinhos somos perseguidos porquê? porque realmente eles perseguem os outros mas depois volta o bico ao prego a dizer que não nós somos os coitadinhos Israel persegue-nos é o registro judaico a questão como tal são os greudos da Europa e dos Estados Unidos que estão atrás de nós porque esquecem-se que o judaísmo foi perseguido pelo senhor Adolfo mas agora as novas vítimas da história são mais os muçulmanos do que os judeus apesar de os dois também serem ainda perseguidos do ponto de vista histórico é uma confusão de primeira apanha mas que este pessoal se aproveita todo para fazer a folha a um só continente a Europa ficamos por aqui partilhe os vídeos subscreva o canal sigam-me no TikTok e no Instagram o professor Dr. Carlos Dias obrigado um abraço